Olá, tudo bem? Meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock Aqui nós falamos de videogames E às vezes nós falamos de animes também Você talvez não me conheça, eu sou o criador de vídeos semi-pseudo populares Como os piores jogos de Dragon Ball E se você acha que um vídeo como esse Ou esse tipo de vídeo é capaz de destruir a sua infância Bem, eu sinto muito pela terrível, estupidamente e tediosa vida que você leva Mas até lá, vamos falar de Broly E sim, um novo filme de Dragon Ball Super foi anunciado E por isso eu vesti a única roupa que eu tenho Que absolutamente nega a possibilidade de qualquer pessoa levar a sério Qualquer coisa que eu tenho pra dizer neste vídeo Mas falando a respeito de Broly como personagem Eu senti a vontade de falar sobre esse personagem em particular No contexto de um novo filme, no contexto de Dragon Ball Super Eu já fiz um vlog no canal falando das minhas opiniões de Dragon Ball Super Então me pareceu no mínimo justo eu mencionar a respeito desse personagem em particular Porque Dragon Ball Super tem algumas características únicas Entre as obras de Dragon Ball que merece um pouco de destaque Um pouco de conversa a respeito em si Do que ela é e do que ela pode ser E é exatamente esse ponto que eu quero argumentar em cima de Broly Eu acredito, pelo menos dos meus gostos pessoais, óbvio Que ele é um excelente vilão pro universo de Dragon Ball Super Não pelo que ele é, mas pelo que ele pode ser E claro, uma das partes mais interessantes a respeito de Broly como personagem É que ele não foi uma criação direta de Akira Toriyama Ele é um personagem que nasceu originalmente em um dos filmes de Dragon Ball Z Na era em que se fazia filmes de anime à torto e à direito E como até hoje a vasta maioria deles não é canônica Nem é feito pra tentar ser canônico Isso é algo extremamente comum em quase todos os filmes de anime shoren que você conhece E Broly foi criado dentro desses filmes Um filme que não foi dirigido por Akira Toriyama Não foi produzido por ele Não foi escrito por ele Então é uma visão de outras pessoas dentro daquele universo Então não existe nenhuma necessidade de conectar Mas é um personagem que tem uma grande fanbase específica dele E eu acho muito curioso porque eu entendo porque essa fanbase existe E é um dos motivos pelo qual eu também gosto desse personagem Como um vilão dentro do universo de Dragon Ball O que é curioso de diferente entre Dragon Ball Z e Dragon Ball Super O personagem Broly É o motivo pelo qual Broly existe E eu acho que esse é o ponto principal aqui Porque agora nós sabemos que no novo filme de Dragon Ball Super A Akira Toriyama está revisando o personagem Ele está dando uma nova visão pro personagem O personagem será alterado Não se deve esperar grandes, profundas mudanças Porque isso simplesmente não vai acontecer Mas é interessante entender que esse personagem vai passar por mudanças E que essas mudanças vão acontecer dentro do universo de Dragon Ball Super Que é um universo que opera com regras diferentes Das regras da era em que Dragon Ball Z foi construído O que eu quero dizer com isso na verdade é muito simples Um elemento consistente em Dragon Ball Super Quando você fala principalmente de vilões É que Dragon Ball Super ele tirou muito do que eu poderia dizer Da mordida de Dragon Ball Não existe mais um grande impacto em cima de vilões Que é uma série vastamente neutra em relativa aos seus vilões Ou de verdade seus personagens antagonistas O único personagem verdadeiramente antagonista através da série Foi Zamasu E os outros vilões que foram aparecendo Na verdade são mais como antagonistas dos heróis Do que necessariamente vilões Você tem Hit por exemplo Hit é um personagem que é um assassino Um mercenário Ele mata pessoas por dinheiro Mas ele é um rival Ele é um personagem que ajuda Goku E eles tem uma admiração mútua A mesma coisa se aplica a Jiren O grande vilão do arco do Torneio do Poder Que não é realmente um vilão É apenas um antagonista Que tem uma rivalidade com Goku Até Frieza foi alterado pra cair nessa categoria Ele é um vilão Mas não Ele se redimiu Ele faz certas coisinhas boas Ele tem uma relação Foi tudo alterado É muito mais family friendly Dragon Ball Super Do que Dragon Ball Z Tentou ser E o bacana de você observar Dragon Ball Z Principalmente no contexto dos filmes É entender o que são os filmes de Dragon Ball Z Porque Não apenas em Dragon Ball Mas em anime shonen como um todo Os filmes geralmente são apenas um Uma repetição De batidas anteriores Então ah vamos fazer Frieza de novo Só que agora ele vai ser mais forte E mais fodão Nós temos Cooler Ah vamos fazer então agora A Majin Buu 2.0 Só que agora ele é mais forte Mais fodão Jamemba E é sempre a mesma batida Ah androides são populares Aqui está vários filmes Com diversos androides É sempre a mesma coisa Existe uma repetição constante Das mesmas ideias E Broly Na verdade Ele é diferente Porque ele existiu ali Não emulando outros vilões Até um trope muito comum Em Dragon Ball Z E Dragon Ball como um todo É o Goku maligno Nós tivemos diversas vezes O personagem sendo O Goku do mal O início de Dragon Ball Z O irmão de Goku está lá Para essencialmente mostrar O que seria o Goku Se ele fosse do mal Um dos filmes de Dragon Ball Z Tem Turles Que é essencialmente O Goku do mal Aí nós tivemos Logo depois Nós tivemos o Goku Black Que de novo É o Goku do mal É sempre a mesma ideia Dragon Ball Z Recria-se em cima De repetições Broly no entanto É um pouco diferente Porque ele foi criado Para responder uma pergunta Que ninguém fez E foi a ideia Do lendário Super Saiyajin Porque lá no início De Dragon Ball Você tinha essa mitologia Dentro de Dragon Ball Z Você tinha essa mitologia Do lendário Super Saiyajin Esse uma criatura Mitológica especial A Vegeta menciona Sobre lendas antigas Sobre o lendário Super Saiyajin Você tem essa visão De que é uma coisa única E especial E aí nós temos o Goku Alcançando o nível De Super Saiyajin E depois Trunks E depois Vegeta E depois Gohan E isso apenas Vai multiplicando E uma É uma reclamação comum De fãs Desde a era De Dragon Ball Z No Brasil Quando começou a passar No Brasil E os Super Saiyajins Começaram a ficar populares É que a ideia Do lendário Super Saiyajin Foi ficando cada vez Mais aguada E diluída Porque não era mais especial Não era algo mais único Era algo que você Podia conseguir Se você apenas Treinasse muito 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 E isso foi se replicando Eternamente E até em Super Essa ideia é repetida Basta você treinar muito E se concentrar bastante Que você também Pode alcançar Esse nível de poder Que antigamente Era considerado Como uma coisa Mítica e lendária Broly entra na equação Para responder isso Porque ele é apresentado Como o lendário Super Saiyajin É o título do primeiro filme dele É assim que ele é apresentado Dentro do filme Ele é uma criatura especial Ele é uma criatura mítica O poder dele existe fora da curva Ele não treinou Ele não fez nada de especial Ele apenas é Absurdamente poderoso Ele não tem nenhum refino Nem na forma de combate dele Ele é apenas Super poderoso Super forte Enorme E até os especiais dele Ele não solta Raios de energia Ele não solta Grandes luzes E explosões Ele apenas concentra Uma massa de energia Na mão dele E joga Então não tem refinamento Não tem habilidade Por trás É apenas Poder bruto E também Cai em cima De uma outra coisa Que foi vista No início de Dragon Ball Z E depois foi meio que Ignorada E esse filme do Broly Veio Em cima desse item Que a raça dos Sayajins Não é uma raça de pessoas bondosas Mas sim uma raça guerreira Que gosta de lutar Que gosta de conquistar Que mata Que destrói mundos inteiros E trabalham pra Frieza Apenas porque Frieza é mais poderoso Do que eles E só isso É uma raça que respeita Apenas poder É uma raça inteira Goku foi enviado pra Terra Com o único objetivo De conquistar o planeta Terra E quando ele chegou lá Por coincidência Ele bateu a cabeça E acabou sendo criado Por uma pessoa Que o tratou bem Ele acabou se tornando bondoso Então foi fora da curva Foi uma exceção E aí você tem Broly Entrando na cena E ele é O quinto essencial Sayajin Ele é apenas poderoso Ele é apenas bruto Ele quer apenas lutar Ele quer apenas destruir E ele tem um poder incrível Porque ele é uma figura lendária Um ser épico Um ser mítico E ele é um perfeito vilão Porque ele é diferente Dos outros vilões De todos os outros filmes Dragon Ball O único filme de Dragon Ball Que eu consigo me lembrar Que teve Na era de Dragon Ball Z Que teve uma história Um pouco original Foi o filme do Tapion Que a ideia era explicar De onde que Trunks Conseguiu a espada dele E foi literalmente Respondendo a pergunta Que ninguém fez Porque ele não era Uma coisa particularmente interessante A gente não precisava de explicação E uma justificativa pra tudo E o vilão daquele monstro Era só um monstro gigante Que era essencialmente Um Osaru Só que em formato de inseto Mas tá ali Sabe Ainda assim era uma coisa Particularmente Original Pra filmes de Dragon Ball Z Então você tem Essa narrativa de Broly Isso é um personagem ímpar Mas também tem um motivo Pelo qual as pessoas Têm empatia Sobre ele Como vilão E é uma coisa Que a gente conhece Como efeito Darth Maul Ah pra quem não conhece Darth Maul É o vilão Do primeiro filme De Guerra nas Estrelas Do episódio 1 A primeira prequel De Guerra nas Estrelas E o motivo pelo qual Ele é fodão É porque ele não fala Ele apenas aparece Em batalha E ele apenas luta E curioso Porque o efeito Darth Maul Na verdade também é conhecido Como o efeito Boba Fett Que é exatamente a mesma coisa Boba Fett é fodão Porque ele só aparece E causa destruição Ele não fala Ele não conversa Ele não se relaciona Com ninguém Ele apenas aparece É fodão E ponto final Tanto que nos prequels Quando você deu mais visão Ao personagem do Boba Fett Ninguém se importou Mas quando o Darth Maul Apareceu Ele foi tão importante Ele foi tão impressionante Por ser apenas um vilão Fodão Que chegou e causou destruição Que ele foi ressuscitado Depois nos livros Da história expandida De Star Wars E virou personagem Nos quadrinhos E nas animações O personagem ganhou vida própria Mas apenas porque Ele é um personagem fodão Que não falava Então todo mundo gostou muito dele E aí pegaram ele E começaram a dar diálogo Pra ele E foi uma coisa Que cresceu a partir daí Com o Broly É mais ou menos A mesma ideia Ele aparece E ele apenas Causa destruição Ele é apenas poder E pessoas se impressionam Por poder Ele não precisa De motivações profundas Ele não precisa De inteligência Embora nos filmes Ele converse Ele dialogue Mas é sempre O diálogo de vilão Ah eu vou matar todo mundo Ah eu adoro destruir tudo É apenas isso E as pessoas Simpatizam com isso Porque filme de anime É isso É uma meia hora Onde não acontece Absolutamente nada Pra depois ter Mais 20 minutos Onde acontece porradaria Com o orçamento Jogado na tela É literalmente só isso Não precisa ser mais Do que isso Principalmente pra anime Então agora Em Dragon Ball Super Nós temos um filme Novo Onde a ideia É reapresentar A Broly Dentro desse universo E eu acho Que é uma boa ideia Porque os vilões Do Dragon Ball Super Até então Pelo menos pra mim Não tem sido Particularmente interessante Eles não me cativaram Me fizeram querer Aprofundar muito Na história Ou acompanhar 100% dos episódios Do Dragon Ball Super Porque não haviam vilões Interessantes ali Que me instigassem A história Era inconsequente Não havia nada Que me pegasse Pra acompanhar O universo De Dragon Ball Super Eu podia apenas Assistir as cenas Da luta E eu conseguia A mesma satisfação Que todo mundo consegue Sem precisar fazer mais nada Então eu tava bem A respeito disso Mas a ideia De você reintroduzir Broly nesse universo É curioso Porque Broly Não se encaixa Nos vilões De Dragon Ball Super Eu não consigo imaginar O Broly Aparecendo numa cena E ele criando respeito E admiração Por Goku E se tornando rivais Que vão lutar Pra depois treinar Pra ficar mais fortes Pra continuar lutando Eu não acho que isso Vá acontecer E também é interessante Você ter esse poder Fora da curva Onde a Goku agora Goku atingiu Super Saiyajin Blue E outros níveis de poder E aí você vai ter O Broly entrando em cena Com o poder máximo dele De lendário Super Saiyajin Que vai detonar todo mundo Vai ser essencialmente Uma repetição Da série do Jiren Só que agora Com um vilão Mais popular Mais conhecido E faz você pensar O quão mais interessante Teria sido A saga do Torneio do Poder Se a arma secreta De um dos universos Fosse o Broly Sabe O final da série Ia ser exatamente o mesmo Só que o Broly Provavelmente ia ser destruído No final da série Mas as pessoas Eu acho que seria O vilão mais interessante Do que Jiren Mas é o que é É o que nós temos Pra hoje Eu não vejo A Broly Como um personagem Particularmente Ruim Ele é vazio Porque ele precisa Ser vazio Ele só quer destruir Ele só quer lutar Mas também tem uma coisa curiosa A respeito disso No universo Dragon Ball Super É que Dragon Ball Super Vai longos caminhos Pra evitar Matar vilões É Até mesmo Quando o Zamasu Foi destruído Não foi os heróis Que mataram o Zamasu Foi uma outra criatura Completamente Sem empatia nenhuma Que foi lá E apagou ele Do universo Então você não tem Ali Goku Vegeta Nem Frieza Se apresentando Como alguém Que vai matar vilões E o Broly É um personagem Que não vai Abandonar uma batalha E parar uma batalha Pra ir treinar Ficar mais forte Depois voltar Ele vai continuar lutando Até ele não conseguir mais lutar Então é interessante Ver como que eles vão Apresentar isso E existe também Um elemento Que é muito interessante Pelo fato de ser Um filme de Dragon Ball Super É que embora Os outros filmes De Dragon Ball Z Não tenham Nenhuma conexão Canônica real Os filmes de Dragon Ball Super Até agora Tem consistentemente Adaptados Pra dentro do canon Da série Então eles tem se tornado Canônicos De uma forma ou de outra Ou sendo revisitados Ou sendo reescritos Dentro do canon Original da série Então como isso aconteceu Com os últimos filmes Existe uma grande possibilidade De acontecer com este filme Também Até porque A série Tá em hiato Por assim dizer O anime Tá paralisado No momento Então você Talvez aí Você tem uma nova saga Com um novo O personagem Vilão O lendário Super Saiyajin Que pode aí Encaixar Em diversas Duas histórias E teorias E o bacana De ter um personagem Como esse É justamente isso É essa forma De especulação Não é que o personagem É foda E vai consertar Dragon Ball Ele foi inserido Pra explicar Dragon Ball Z Numa era Em que as pessoas Tinham curiosidade Mas ninguém precisava Dar a resposta Da pergunta E agora Ele é reintroduzido No universo de Super E o bacana É a possibilidade É o que é empolgante É o que é interessante É você saber Que o criador Da série Tá pegando esse personagem E tá tentando Ter uma reinterpretação Dele Dentro do universo De Dragon Ball Super Atual E isso abre Uma seleta Uma grande Uma vasta coleção De possibilidades E isso é que é interessante Isso é que é atraente Porque não quer dizer Que vai ser bom Quer dizer Que pode ser bom E eu gostaria muito Que Dragon Ball Fosse bom Porque eu não fiquei Particularmente empolgado Com Dragon Ball Super E eu não fiquei Particularmente empolgado Com nenhum dos filmes De Dragon Ball Super Mas eu gosto Do Broly como design Visualmente eu acho Ele um personagem Interessante E diferente dos outros Como vilão Eu acho ele um tipo Arquétipo de vilão Bacana Pra uma série Como Dragon Ball Que é apenas Porradaria gratuita E não precisa de explicação Pra porra nenhuma Onde é apenas Uma grande massa De poder Que rivaliza Todos os heróis Frente a frente Os filmes de Broly Não são particularmente Excepcionais É apenas você Gostar de ver Um personagem super poderoso Descendo a porrada É só isso Então a possibilidade Do criador da série Abraçar um personagem Não canônico E trazer ele Pra dentro do universo Canônico Abre novas possibilidades Que me deixam Muito empolgado Eu fico feliz De ver que esse personagem Vai ter mais uma chance Eu não sei Se isso vai ser bom Eu não sei Se isso vai ser ruim Eu sei que foi suficiente Pra que eu ficasse interessado A teoria anterior É que seria Com o personagem Se não me falha A memória na pronúncia É Yamoshi Ou Yamaoshi Uma das duas pronúncias Que seria o primeiro Lendário super saiyajin Isso pra mim É muito menos interessante Do que o Broly Porque eu não me importo Qual a origem dos saiyajins Não é uma história interessante Eu prefiro muito mais Que a história vá pra frente Do que a gente fique Consistentemente Olhando pra trás E ver como era Ai vamos fazer uma história Em que o pai do Goku morreu Agora vamos fazer a história Que ele não morreu Na verdade ele foi Pra uma outra linha do tempo Ai agora ele virou Um super saiyajin A gente não precisa disso Essas histórias todas existem São completamente desnecessárias Dispensáveis Descartáveis Não acrescentam nada Na história A não ser ficar criando Fanservice circular Eterno Se auto alimentando Então a ideia De você progredir pra frente Criar novos desafios E criar novas histórias Pra Dragon Ball Criar novos antagonistas Especialmente um antagonista Que não pode ser convertido Pelo poder da amizade É algo que é interessante Porque é diferente E diferente É bacana de se ver Num universo de animes E batalhas shonen Então era isso Que eu queria fazer Um vídeo a respeito Do Broly Como personagem Porque é um personagem Que eu gosto Eu sempre fico feliz Quando o Broly aparece nos jogos Eu acho que é um personagem Que tem um design bacana Eu acho que tem um personagem Que tem poderes bacanas Eu gosto de um vilão Que tá sempre rindo Enquanto tá destruindo tudo É bobo É bacana Mas é assim É uma diversão besta De anime shonen Que é divertido Curtido Do jeito que ela é E eu queria poder Abrir o comentário Pra vocês também E saber Duas perguntas Pra vocês colocarem Nos comentários desse vídeo Porque é uma conversa bacana Da gente ter De um lado pro outro Primeiro Qual é a sua opinião Sobre o Broly Positiva ou negativa Os comentários estão abertos Pra você falar E segundo Qual é o seu vilão favorito Dos filmes De Dragon Ball Dragon Ball Z E Dragon Ball Super Vale os três Coloquem nos comentários Abaixo Porque eu realmente gostaria Muito de saber a opinião De vocês Porque Dragon Ball é farra Parceiro Dragon Ball é zona Dragon Ball é isso aqui Beleza? Mas até lá Eu gostaria muito De ver todos vocês aqui De novo No próximo vídeo O meu nome é Araújo E esse é o canal Caps Lock A gente se vê por aí E esse é o canal Caps Lock 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 Obrigado.